Não precisa, vou não, já te faz! Já! Já! Opa, bom, vai ser a dana do seu corpo! Não lembro! Não lembro! Ai! 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 Vamos lá também! Vamos de novo, vai ficar bem certinho agora! Calma, o tempo! Vem, rola pra cá! Não, 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 não! Não, 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 não! Pablo, eu vou te segurar! Vem! Mas pro outro lado! Pra trás! Fica ali tu calado, eu vou te mostrar! Ai tu se joga pra trás que eu seguro, vem! Vem! Devagar! Tem que vir devagar! Tem que vir devagar! Isso! Não, não, não! Não, não, não! Te voar de passar pra mim! Tua de passar pra trás! Tua de passar pra trás! Deixa! Zênio, devagarinho! Isso! Olha, tu não, sabe né, Zé! Que... Me segura aí Entendeu? Fica parado Tá muito roubão Deixa aqui Mas tu não pode soltar da minha mão Vai que acaba Mas deu ruim Vamos fazer essa assim Petisco Fica distante Vem pra cá, vou fazer um outro negócio Deixa esse aqui E como é? Vou tentar pensar Posso acertar? Deixa esse aqui 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 Obrigado.